Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em 1 Reis 18, no versículo 22. Então, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele foi o único que sobrou. Ele estava ali no Monte Carmelo, sozinho. E tinha contra ele 450 profetas de Baal, tinha 400 de Azerá, o governo, porque o rei era casado com Jezabel. Jezabel apoiava e sustentava esses profetas. Então, mais, eles matavam os profetas do Senhor. E ele encarou aquele desafio sozinho, sozinho, contra 450 homens, não homens comuns, não eram pessoas comuns. Eram feiticeiros, bruxos. Aqueles homens, eles tinham um pacto com o mal. Então, ele não estava enfrentando homens comuns, mas homens que lidavam com um ocultismo. E ele encarou aquela situação porque ele cria no Senhor. E foi incrível aquele confronto, porque aos olhos das pessoas, às vezes, é exatamente essa visão que as pessoas têm. Bom, se lá tem mais e Elias está sozinho, possivelmente, então, Baal é melhor, aquele Deus é mais forte. As pessoas tendem a pender, elas pendem para a maioria. Compreendeu? E isso é uma coisa que você tem que estar atento. Ah, mas lá então tem 450. Esse aí está sozinho. O próprio Elias, se ele não tivesse uma fé viva, ele podia ter cedido a um pensamento diabólico desse. É, eu estou sozinho, aí tem um monte, é melhor nem encarar isso aí. É, talvez eles tenham mais força do que eu. Tem gente que é assim, ele já olha e ele já define tudo. Ele olha e ele já se entrega à situação e às circunstâncias. Só de olhar, ele já, ah não, é melhor, eu já prefiro desistir. Acho que não é para mim, é melhor não encarar isso aí, não. Mas quando uma pessoa tem o Espírito de Deus como tinha Elias, isso não acontece. Ele estava sozinho, ele disse aqui, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, não tem mais ninguém. Mas eu vou encarar isso aí, porque o Senhor é maior, é mais forte. Ele tinha certeza certeza que ele não seria envergonhado, abandonado, deixado. Ele tinha certeza que ele não ia fracassar, porque havia uma fé viva dentro dele. Uma confiança, que é o que Deus espera encontrar no teu coração. Ele não olhou que ele era, eu estou sozinho, então não há o que fazer. Não, eu estou sozinho aqui, mas Deus está comigo. Deus está comigo. O povo, ele já tinha dito, até quando vocês vão oscilar? Hã? Em dois pensamentos. Vocês vão decidir hoje. Ele já chegou ousado. Ele já chegou falando com o povo com ousadia. Está aqui, ó. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Hoje vocês vão decidir. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, Deus sigam-no. Vocês vão decidir. Vocês vão sair de cima do muro. Vocês estão em cima do muro. Que caia esse muro. Hoje vocês vão decidir. Com quem vocês querem ficar? Vocês querem o Senhor? Ou vão ficar com Baal? Mas desse jeito não dá mais. Ele já chegou ousado. Ele estava sozinho, mas ele já chegou colocando as coisas no lugar ali. Falando com muita franqueza e com muita autoridade. E enfrentou. Era só ele. Elias do Senhor. E 450 de Baal. E os profetas ali de Baal, todos confiantes. Cheios de pose. Nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui. Nós vamos arrebentar. E o Elias falou, ó. Vou dar oportunidade para vocês. Começa vocês a invocar o Deus de vocês. E eles começaram a invocar. Invocaram, Baal. Invocaram. Até entrar. Eles entraram em transe. Começaram um processo de desespero. Eles entraram num desespero e começaram. E começaram a se cortar. Eles foram se retalhando. E se cortando. E derramando sangue para chamar a atenção de Baal. E nada. Ficaram horas naquela luta. E nada. Nada de Baal responder. Nada. Nada. Mas quando Elias chamou o povo. Restaurou o altar. E ainda complicou o sacrifício jogando água no sacrifício. Invocou o Senhor. E imediatamente fogo caiu do céu. E secou até a água. consumiu o sacrifício. A pedra. A lenha. Lambeu a água. A Bíblia diz. Todos viram a glória de Deus. Todos. Por quê? Porque a confiança dele estava no Senhor. Compreendeu? Porque o Deus dele era o Senhor. E não Baal. Porque se o Deus dele também fosse Baal. Ele teria perecido. Mas o Deus dele é o Senhor. Era o Senhor. E ele saiu vitorioso e honrado. E o nome do Senhor glorificado. E as pessoas gritavam. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então talvez você está aí. Com medo de enfrentar alguma coisa. Deus está dizendo. Enfrenta. Porque eu sou com você. Talvez você está aí e vivendo uma situação que intimida. Que aos olhos humanos parece loucura você enfrentar. Parece que você está sozinho. Você ficou sozinho. Não. Você não está sozinho. Você tem Deus. Não abra mão da tua fé. Fica com Deus. Enfrenta esses profetas de Baal. Enfrenta seja lá o que for sem medo. Porque você e Deus. Você com o Senhor. Não. 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 Vocês estão fazendo. Pode ter certeza. É a dupla perfeita. Não há como dar errado. Não há como dar errado. Ele estava sozinho. Talvez hoje você se sente sozinho. na sua casa. Na sua casa. No seu trabalho. Na vida. Mas que ninguém entende a tua fé. Não concorda com as suas escolhas. É tanta coisa que você está enfrentando. Tanta afronta. E o Senhor está dizendo. Você fica firme. Pode enfrentar. Porque eu vou me manifestar. Eu vou me manifestar com poder. E todos vão ver que eu sou o Senhor na tua vida. Como todos viram que só o Senhor é Deus na vida de Elias. Entendeu? Se tem altar quebrado. Se alguma área da tua vida espiritual não vai bem. Acerta. Coloca o sacrifício. A oferta. Oferte ao Senhor mais. Da tua vida. E tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Faça. Sacrifique mais. Complique mais o sacrifício. Joga água nele. Dê mais passos de fé. É isso que Deus está dizendo. Dê mais passos de fé. E eu vou te honrar. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Fica firme ainda que você esteja como Elias sozinho. Não tema nada. Não se submeta a nenhuma afronta. Não fica. Não se renda circunstâncias. Que talvez você olha para onde olha parece que meu Deus não tem como eu vencer isso aqui. A situação do Elias também era assim. E ele venceu. E Deus está dizendo que ele é com você e você vai vencer. E você vê como é que é. Quando uma pessoa está com Deus ele estava sozinho. Quando ele invocou o Senhor fogo caiu do céu. Os profetas de Baal eram 450. Invocaram horas. Derramaram sangue e nada. Então tem gente que hoje está fazendo sacrifício de tolo. Está derramando sangue. Através do esforço. De tantos sacrifícios que tem feito. Mas buscando no lugar errado. Buscando no Deus que não faz. Aí a coisa não sai do lugar mesmo. Eram 450 na mesma fé. No mesmo espírito. Derramando sangue. Fazendo um monte de coisa. Não virou nada. Por quê? Porque Baal. Baal não tinha poder. Baal não tem poder. Nenhum Deus tem o poder de fazer o que o nosso Deus tem. Só o Senhor é Deus. Fica com o Senhor. Resista firme. Não se renda a circunstâncias e as situações. Enfrenta o que for. Você não vai fracassar. Não vai ser envergonhado. Restaura o altar. Põe o sacrifício. Joga água no sacrifício. Dê mais passos de fé. Porque Deus vai te responder. Pode encarar. Pode. E firme. Fica firme. Não tenha medo de nada. Deus é com você. Você não está sozinho. Você já venceu. Vergonha você não vai sofrer. Humilhação não vai. Nada de nada vai dar errado. Você vai sair vitorioso. O poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Todos vão ver. E quem hoje está buscando os Baals da vida vão ficar tudo envergonhado. Igual esses profetas ficaram aqui. Mas você buscando o Deus vivo vai sair honrado por cabeça. Deus vai te honrar. Deus é com você. Você não está sozinho. Não. Deus está com você. Você já venceu. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Falando, fazer um resumo bem rápido. Falando de história, falando de casamento, aqui existe um, uma história linda, de restauração. Quando a Valdilene chegou na igreja, chegaram com o casamento destruído, separados. Deus restaurou. O Roberto também não servia ao Senhor. Não era um cristão. Deus fez a obra no coração dele. A operação que Deus fez foi muito forte, muito grande. Porque quando eles chegaram separados, o Roberto já estava com uma outra pessoa. E Deus mudou tudo, restaurou. De lá para cá, conquistas, vitórias, em cima de vitórias. Como o ano passado foram, nós vimos o testemunho aqui bonito. Você chegou sozinha, casamento destruído. A vida parecia que estava completamente arruinada. Completamente. Eu cheguei em 2004 aqui e eu e meu filho. Meu filho tinha nove anos. Tudo destruído. Tudo, 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 tudo. Mas eu falei a minha cunhada, meu cunhado que me trouxeram no ministério aqui. Que eles já eram daqui. E nós pegamos firme. O que eu preciso para vencer? Eu quero vencer. Eu quero... Eu quero... Eu quero meu casamento de novo. Aí, você precisa fazer assim e assim. Primeiramente, tirei tudo que não agradava a Deus de mim. Segundo, desci as águas de batismo. Primeiro mês, fui dizimista fiel e sou até hoje. Nunca, nunca, nunca. Vai para... É oito anos já que eu estou aqui. Eu nunca perdi uma santa ceia e meu filho. Nunca. Eu já deixei gente que morreu e não fui lá. Fui depois, mas nunca. Deixei uma santa ceia, nunca tomei numa segunda. Nunca pedi... O senhor sabe muito bem assim. Para nada. Eu fui assim. Eu fiz tudo certo. Porque eu queria que Deus me abençoasse. Porque às vezes a gente fala, ah, mas Deus não está fazendo. Não. Entra dentro de cada um. Isso eu preciso falar para a igreja. Porque eu vejo muita coisa assim. Em todas as pessoas em mim que eu via. E eu preciso alertar a cada mulher ou homens que estão separados. Que às vezes pensa que Deus não está fazendo, não. Às vezes a gente que não está fazendo o que Deus quer. E Ele não vai abençoar. Se tiver algo, alguma coisa, mentira, tudo. Deus não tem como fazer. Deus só vai fazer a hora que tiver tudo certo. Aí Deus vai trabalhar da maneira dEle. Porque Deus é o que Ele começa. Ele vai até o fim. Não é homem para que minta. Isso eu aprendi. Precisa vir, Val. Todos os dias na igreja eu vou. Tinha reunião de obreiros que só pastoras, às vezes. Só pastoras ficavam nas madrugadas. Eu vou. E eu ficava aqui. Não vou mentir que tem dias que eu ficava aqui na reunião. Eu sabia onde Ele estava. Eu sabia com quem estava. Eu pegava meu filho. Eu ia para casa. Saía de uma reunião do Espírito Santo abençoada. Chegava lá. Falei, é hoje. Hoje eu vou matar. Hoje eu não quero nem saber. Hoje eu vou parar. Eu vou entrar. Vou entrar com tudo. Já me imaginava arrebentando tudo. E Deus falava comigo. Não. Eu não vou te abençoar. Você vai voltar lá atrás da fila se você fizer isso. E aquilo vinha aquele temor. Como o senhor disse. Que a gente já. Com ele pequeno. Ele também falava. Muitas vezes eu queria brigar. Ele falava. Não mãe. Mãe. Vambora. Mãe. Por favor. Então Deus usava ele. Então eu fui forte. Graças a Deus. Passei por situações. Pela fé mesmo. Que esse menino ficou muito doente emocionalmente. Trouxe para o senhor um gi. Meu filho ficava com umas manchas. Umas horticárias. Umas coisas que. Só Deus. E o bispo falava. Espiritual. Val. Espiritual. Vamos orar. Ele não tem nada. E eu ia dar remédio. Não. O bispo falou para mim. Não beber. Para mim. Orar. Que amanhã eu não vou ter nada. E ele orava. E no outro dia não tinha nada. Então assim. Era coisa de fé mesmo. Eu sofri seis meses aqui. Orando. Buscando. Fazendo tudo. Como Deus queria. E Deus. E eu falei. Para Deus. Se fosse para vir. Que Deus trouxesse ele. Só que pela metade eu não queria. Porque aí eu ia ter que trabalhar de novo. Por quê? Porque ele bebia. Frequentava bares com amigos. Eu falei. Não. Se o senhor trouxer para mim. O senhor traz primeiro para o senhor. Depois para mim. E eu fui uma oração de ousadia. Não tive medo. Enfrentava. Assim. Toda situação que vinha. Era uma atrás da outra. Eu jejuava 24 horas. Eu cheguei a jejuar 48 horas. A bispa entrou num propósito. E a bispa se retirou para uma cidade. E entrou nesse propósito. E eu falei. E eu vou junto. Eu pensei que eu ia morrer aquele dia. Mas Deus me sustentou. Porque não foi fácil. E hoje. Graças a Deus. Encontrei pessoas por aí. Que disse. Nossa. Como que você está? Está bem? Estou ótima. Se eu melhorar mais um pouco. Eu vou ficar melhor ainda. Mas como assim. Seu marido fez tudo o que fez. Com você. Inclusive. Uma pessoa assim. Que bem. Eu falei. Não tem problema. Tudo o que aconteceu comigo. Aquela pessoa. Foi uma benção. Na minha vida. Porque se aquela pessoa. Soubesse o tamanho. Gente. O tamanho do favor. Porque na época. A gente não entende. Porque o sofrimento. É tão grande. A dor da alma. É tão grande. Que eu não sei. Quem esteja aqui. Que está passando. O que eu passei. Mas a dor da alma. É tão grande. Tão grande. Que na hora. Você tem vontade de abrir o coração. Enfiar a mão dentro. E arrancar. Falar. Não vou sofrer desse jeito. Mas vale a pena. E hoje eu digo. Aquela pessoa. Que naquele momento. Eu não sabia o meu sentimento por ela. Hoje eu posso dizer. Que aquela pessoa. Ela foi uma benção. Na minha vida. Porque se não fosse ela. Eu não estava aqui. Onde eu estou. E eu nunca mais vou sair. Eu só saio daqui morta. Hoje. Como é que está a vida de vocês? Como é que. É o casamento de vocês? Como é que. É a família de vocês? Roberto. Você. Deus restaurou. Fez uma obra. Na tua vida. Você que inclusive. Viu serve. Para quem nunca ouviu o testemunho dele. Ele. Que a primeira vez. Que conversou comigo. Ele disse assim. Para mim. Ele falou assim. Não pretendo voltar. Porque eu não a amo. Eu não a amo. Eu não pretendo voltar. Eu. Enfim. Deus fez uma obra. Linda. Porque o mesmo homem. Que disse para mim. Que não amava a esposa. Posteriormente. Disse a mim. Deus fez algo. Incrível. Na minha vida. Olha a obra que Deus faz. Bispo. Hoje eu amo minha esposa. Hoje eu sinto falta da minha esposa. Hoje eu quero. Estar perto dela. Enfim. Deus fez. Uma obra linda. Na tua vida. E na vida dela também. Porque Deus mudou ela também. Ela era. Ela era meio difícil. Né bispo. E Deus fez uma obra. Completa. Na nossa família. Principalmente. No nosso casamento. E hoje. Realmente. Eu amo. Ela. Não consigo ficar. Sem falar com ela. Se passar um dia. Sem ter um contato com ela. Eu sou muito. Apaixonado por ela. Essa foi, hein? Que maravilha. Que maravilha. Frisando uma coisa também. Que quando eu entrei aqui. Eu me vi o meu filho. Eu sempre vi o meu filho. Vestido com uniforme. De gravata. Nossa. Eu vi. Eu ficava. Ai. Mas um dia eu vou ter meu. E eu comecei a orar. E um dia eu falei para a sua mãe. A sua mãe falou assim. Ora que eu vou orar junto. Um dia você vai ver. Deus fez. Fez por inteiro. Está aqui um homem de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó. Vocês. Nos últimos. Nos últimos anos. O ano passado. Vocês deram testemunho. Vocês não tinham. Tinha um escritório. Não tinha sede própria. Projetou a sede própria. Conquistou a sede própria. Do seu escritório. Como sonhou. Como desejou. Você tinha um sonho. O sonho de uma casa. A casa nova. O ano passado. Nós vimos. Não sei nem se está aqui as imagens. Mas nós vimos a sua casa. A casa dos sonhos. Que Deus abençoou. De lá para cá. Conquista em cima de conquista. Esse ano. Nós já ungimos. Você tem algum. Além do seu escritório. Você tem uma transportadora. Você tem alguns caminhões. Algumas carretas. Esse ano. Nós ungimos. Carretas novas. Conquistas novas. De lá para cá. Benção em cima de benção. Vitórias em cima de vitórias. Sim, bispo. Um ano melhor do que o outro. Um ano melhor do que o outro. Sem dúvida nenhuma. Servir o Senhor. É vitória. Tudo mudou, Val? Tudo. Como é que vai terminar 2012? Voando. Maior que. Mais alto do que a águia ainda. Terminar 2012. Abençoado, Roberto. Muito abençoado, bispo. Muito abençoado. Como é que é o casamento do papai e da mamãe hoje? Uma benção. Que gostoso, né? Isso é gostoso porque a gente acompanhou o sofrimento. Viu a destruição. E hoje a gente vê isso. Estão todos os dias praticamente na igreja. E a família é extremamente unida. Uma família abençoada. E isso é maravilhoso. Quarta-feira, às 15 horas. Início do quarto jejum. Do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2013? Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Não deu um ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível no que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida. Talvez se encontre numa situação muito difícil. A sensação que ela tem é que ela está sozinha. Que ela talvez não tenha o poder de vencer as barreiras e os desafios, os inimigos. As coisas grandes que se levantaram. Talvez é muita coisa contra. Só ela está sozinha nessa fé, nesse espírito. Nessa escolha. E o Senhor está dizendo, fica firme. Não tenha medo. Você pode estar sozinho dentro da tua casa, no teu trabalho. Onde quer que for. Você aparentemente está sozinha. Mas eu estou com você. Enfrenta. Encara. Avança. Haja com ousadia. Dê passos ousados. Eu sei que o Senhor está dizendo, dê passos ousados. Não baixa a tua cabeça. Não se submeta a nada. Não abra mão dessa fé, desse espírito. Dessa escolha. Dessa postura. Eu estou com você. Eu estou com você. Nada nem ninguém vai poder te vencer. Eu vou me mostrar e me revelar com força na tua vida. Então, meu Deus, que ela seja munida de coragem agora. De um espírito de vitória. Dominada pela fé viva. Por um espírito forte, ousado. E que ela possa caminhar nessa direção. Com a certeza que o Senhor é com ela. Porque o Senhor é com ela. Ela já venceu. Ela testemunhará o teu poder. Todos, todos que hoje estão contra ela. Vão ter que admitir e reconhecer que só o Senhor é Deus. Passa do teu sangue sobre ela. Põe anjos de guerra ao redor dela. Fortalece o espírito dela. Alegra o coração. Coloca a paz. Que o espírito de coragem, de ousadia, domine a vida dela. E que ela dê passos ousados e corajosos de fé. Que ela enfrente sem medo o que for. Abençoa ela com força, Senhor. Lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas. E-mails, de escrivida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. Água, azeite, os documentos, as peças de roupas. As fotografias, os alimentos. Eu consagro e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos. E companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas. Tenham com fartura. Tenham com abundância. Tenham com fartura. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai ser muito abençoada. Eu não tenho dúvida disso. Porque é promessa sua. Visita a todos, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando. Que vitórias estejam chegando também. Livramentos. Que todos vejam a tua glória. Para a glória do teu nome. Obrigada, Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar hoje às nove. Com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. Nós estamos nesta fé. Deus está agindo. E vai continuar agindo. Vamos. Vem buscar o Senhor. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não voltar. Nós vamos continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Quarta-feira. Às 15 horas. Início do quarto jejum. Do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2013? Pois mil anos aos teus olhos. São como o dia de ontem que passou. E como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Não dê um ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer. Tudo é possível no que crê. Se crê. Tudo vai mudar. E em nome de Jesus. Você finalizará o ano de 2012. Mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.